Olá galera que acompanha o meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e com foco no dia dos pais, esse é o vídeo 2, vou fazer o passo a passo com vocês dos kits mais vendidos aqui na loja, kits masculinos, vamos lá? Separei várias opções de desodorante corporal da Natura com sabonete, Kayak Urbi, Kayak é uma das fragrâncias mais vendidas, todas as variações, então eu sempre faço bastante kit do Kayak, Kayak Aventura e também eu separei todos que eu tenho, o desodorante e o sabonete, Kayak Aventura, o Homem Dom que eu tenho aqui também, o Homem Dom eu vou colocar com o sabonetinho do Homem, emocione porque eu não tenho o sabonete do Homem Dom, o essencial tradicional não pode faltar, ainda bem que ele veio há uns ciclos atrás, né, ele voltou com uma promoção legal, peguei bastante pra fazer kit e biografia também é um clássico, não pode faltar, sabonete com desodorante. Produtos separados, vou mostrar pra vocês os materiais que eu vou utilizar, caixinha com visor 15x15 e 4 de profundidade, tá, essa é a medida da caixinha, gente, essa caixinha tem um tempo já que eu comprei, tá, como eu sempre falo pra vocês, não indico o vendedor, pesquisem, façam uma pesquisa detalhada. Fiquem de ouro nos materiais da embalagem, essa caixinha aqui é super reforçada, tá, o visor dela é de acetato e o papel dela, a gramatura do papel dela é super grosso, então é ótima. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é o pacote de seda, sem folhas de seda, tá, comprem pacotes que saem muito mais barato, faz tempo que eu comprei esse, mas foi na média de 17,90 o pacote, tá, se eu não me engano. E a caixinha na média de 1,20 até 1,50 cada no máximo também. Lembrando que eu estou no estado de São Paulo, então isso pode ter diferença, né, de valores de acordo com o seu estado. E destaco também que esse estoque eu fiz no ano passado, tá, no final do ano, pro Natal, pro Dia das Mães, pro Dia dos Namorados e pro Dia dos Pais, tá, então eu peguei um estoque bacana, então eu peguei preços do ano passado. Ainda não pesquisei esse ano pra comprar, após o Dia dos Pais eu vou começar a pesquisar, tá, pra mim poder repor, né, o meu estoque de embalagens pro final do ano. E, gente, esse kit é muito simples, eu travo a válvula do desodorante pra não ter perigo de vazar, coloco ele ali e o sabonete do lado, é isso, dou uma ajeitadinha na seda. Nesse primeiro kit eu coloquei uma seda inteira, mas depois eu vi que não tinha necessidade, porque esse visor, a bordinha dele, ó, o tamanho, né, do papel da borda é grossinho, então dá um acabamento legal e não aparece tanto a seda, então não tem necessidade de colocar uma seda inteira. Então, nos próximos eu vou colocar meia seda, vocês vão reparar nisso, tá, já fica super bonitinho com meia seda, tá. Aqui tem uma, mas vocês vão ver que com meia seda dá o mesmo efeito e os produtos ficam certinhos, esse tamanho de caixinha é ideal pra esses produtos, eu gosto muito. Esse é um tipo de kit que eu tenho o ano inteiro na loja, eu vendo toda semana, tá, esse tipo de kit pra presente masculino, porque ele tem um preço super bacana, eu não reajustei o preço, eu vou vender a R$39,90 a cada, tá, esse eu já sei o preço, por isso que eu tô falando pra vocês. Esse kit vende super bem, e no dia dos pais, né, na semana dos pais, no mês dos pais, saem muitos kits desse, tá, porque o preço é super acessível, e as pessoas estão dando sim, a média, né, o ticket médio de gasto das pessoas diminuiu, a gente sabe disso, tá, então as pessoas estão procurando presentes mais em conta, e esse presente que vai produtos de uso diário é excelente pra essas datas, tá, porque as pessoas não vão deixar de presentear, mas vão diminuir o valor gasto. E esse sabonetinho que veio com o plástico, ó, o plástico dá um acabamento que não fica muito bonito no presente, então eu tiro o plástico, tá, o sabonete vem embalado também, então não tem problema nenhum, eu só tiro esse plástico que vem em volta do sabonete, porque não fica bonito no kit, né, ele ofusca aí a embalagem do kit, então eu tiro o plastiquinho, tá. Mais caixinha não dispenso, porque essas caixinhas são muito bonitinhas, eu prefiro deixar na caixinha, né, do que tirar o sabonete da caixinha, porque aí você já aproveita a propaganda ali da própria marca, e fica muito bonito, então eu evito tirar, e evito também qualquer contato com o sabonete. Antigamente, né, eu fazia kits com, principalmente com o sabonete da Todo Dia, que eu embrulhava, né, o sabonete no plástico filme pra ficar mais bonito no kit, devido à pandemia eu nunca mais fiz isso, apesar de tomar todos os cuidados com a higiene, eu não acho legal você tirar da embalagem original do produto, é, porque eu acho perigoso, tá, ele perder alguma, é, perder o cheiro, perder a fragrância, ou contaminar, mesmo tomando todos os cuidados, eu evito isso, e eu percebo que os clientes não gostam disso também, dá um efeito lindo no presente, né, quando você tira daquele plástico e enrola no plástico filme, mas não é legal fazer isso pra manter aí, é, o produto intacto na embalagem de fábrica. Eu acho muito mais seguro dessa forma, né, e os clientes também, é seguro pra gente e pros clientes também. Como eu tava falando com vocês, diminuiu, né, o potencial de compra no nosso país, vocês sabem disso, enfim, é uma outra questão, mas o que eu quero falar pra vocês, invistam em presentes, porque vende sim, tá, vai vender sim, é claro que as pessoas que compravam presentes mais caros, diminuiu, né, que tá comprando presentes mais baratos, quem comprava um perfume tá comprando colônia, quem comprava colônia tá comprando desodorante, mas as pessoas estão comprando, e você faça seus presentes, tire fotos, divulgue bastante, que eu tenho certeza que você vai aumentar as suas vendas nesse Dia dos Pais. Eu tava voltando aos meus vídeos, né, do ano passado, e o ano passado o Dia dos Pais foi muito bom pra gente, e eu comentei aqui na loja, né, com a minha família que trabalha comigo, e a gente espera que esse ano também dê uma animada nas vendas, né, porque a gente fica, dá um ânimo, né, pra gente, pra reta final, enfim, porque logo, logo vem fim do ano, o negócio passa muito rápido, né, ó, já foi metade do ano, então dá uma animada a essas datas. Dia dos Pais não é a melhor data pra nós que somos consultores, né, as melhores datas é Natal e Dia das Mães, porém, é uma data muito boa que dá uma aquecida nas vendas, e se a gente divulgar bastante, fizer muitos kits, e caprichar aí nas fotos e na divulgação, tenho certeza que vai te trazer ótimos resultados. E pensando aí na diminuição, né, do poder de compra, o que que eu tô investindo? Em produtos de uso diário, então desodorante com sabonete, shampoo, vocês vão ver muitos kits desses por aqui, tá? É claro que eu vou fazer kits mais caros também com colônias, né, vocês já viram no primeiro vídeo, que eu só postei kit com colônia em caixa grande, eu vou fazer esses meus kits, porque o cliente que comprava o kit das outras marcas caras, né, um exemplo, um kit do Boticário, que é mais caro, com colônia e outros produtos junto, ele vai optar pelo meu kit, porque vai tá mais em conta, então esse cliente eu já pego aí com kits de colônia, e os clientes, né, que não vão conseguir comprar colônia, mas não vão deixar de presentear no Dia dos Pais, vão levar os meus kits mais em conta. Porém, o kit mais em conta aqui na loja vai ser esse de R$39,90, eu não faço presente com esses materiais mais baratos do que R$39,90, porque eu acho que não compensa, dá muito trabalho, tá? E a gente investe em material, material não é barato, embalagem não é barata, subiu demais, então o meu kit mais barato vai ser de R$39,90, essa é uma estratégia minha, é uma opção minha, tá? A pessoa que quer dar presente mais barato que isso, eu tenho opção, ela vai poder dar um desodorante, que eu vou fazer por R$30,00, tá? Ou ela pode dar uma caixinha de sabonete, que eu tenho a partir de R$15,90 aqui na loja, então ela tem opções, mas não vai ser nessa embalagem, porque ela é exclusiva pra presentes a partir de R$39,90. E eu amei esse kit do Biografia, gente, a embalagem do Biografia, enfim, a marca do perfume Biografia é maravilhosa, nunca decepciona e vende muito bem. Todos esses que eu estou mostrando pra vocês, eu fiz aí, ó, 3 de cada, tá? Pra começar, né, sei que o Dia dos Pais tá longe, mas já pra mim poder tirar foto deles, colocar no meu catálogo, divulgar pros meus clientes devagarzinho, então aí eu já tenho várias opções, todos por R$39,90, pra agradar os meus clientes e pra já ir divulgando pras pessoas saberem que eu tenho. Isso é legal, divulgar muito pras pessoas saberem que você tem. E, gente, dessa vez eu não vou usar laço fácil, porque eu tava muito enjoada daquele laço, já tinha falado com vocês, e eu comprei, né, meu irmão comprou pra mim, essas fitinhas de cetim pra mim poder testar, e eu decidi fazer dessa forma, com duas voltinhas na fitinha, tá? Eu fiz esse daqui antes de gravar pra vocês, pra ver se ia dar certo, e vou tentar fazer junto com vocês aqui, tá? É a segunda vez que eu tô fazendo, então tenham paciência. E ele comprou esses rolinhos aqui pra mim, tá? E eu achei super prático, vem 100 metros. Se eu não me engano, essa é a menor medida, tá, da fita de cetim. Comprou aquela ali, que é uma cor prateada, e essa daqui na cor azul. Então, eu vou intercalar elas, gostei muito, achei as cores legais, assim, dá pra combinar com quase todos os produtos. Usei o isqueiro, né, pra queimar as pontinhas, e uma tesoura. E aí, cortei, à medida, vocês meçam na hora que vocês forem fazer o laço, porque eu acho que fica mais fácil. E aí, vocês já vão ter um modelo, os demais vocês cortam no mesmo tamanho, tá? Então, eu vou tentar aqui fazer com vocês, espero que vocês consigam entender o que que eu fiz ali, como que eu dei essas duas voltinhas e fiz o laço. Mas é muito simples, no geral, assim, é muito simples, dá pra fazer tranquilo. É que, como é as primeiras que eu estou fazendo, geralmente demora um pouquinho mais, mas depois a gente vai pegando prática. Reparem que eu vou dar duas voltinhas, e o lacinho eu vou dar na última voltinha, na parte de cima, tá? É... Então, e a única coisa é que você tem que segurar bem, assim, pra fitinha ficar bem presinha, pra o laço não ficar frouxo, não sair do lugar. Então, eu vou... Eu dou a primeira volta, né? E a segunda volta, ela fica no canto, tá vendo? No canto direito, e ali, ó, eu dou o lacinho. É... Não faz... Eu não fazia nó, eu tava dando... Na hora que eu fiz pra testar, eu tava dando só o laço sem o nó. Mas eu achei que quando a gente faz o nozinho antes de fazer o lacinho, a fita fica mais presinha ali, né? Fica mais certinha. Então, é mais difícil dela ficar frouxa depois. Então, eu acho legal você dar um nozinho ali. É... Não vai prejudicar nem nada o presente, e depois a pessoa... É fácil também pra ela tirar, puxando a fita pro lado. É... Ah, e uma coisa que eu quero contar pra vocês. Eu já mandei fazer tag pro Dia dos Pais. Vou postar vídeo, vou mostrar pra vocês as tags. Nesses kits aqui, eu vou colocar tag depois, tá? É que ainda não chegaram as tags. E eu já tô compartilhando com vocês esse... Esse vídeo, né? Pra... Com ideias, né? Pra vocês montarem kits. Mas depois eu volto em outro vídeo pra mostrar pra vocês as tags que eu mandei fazer. E é sempre aquelas tags personalizadas, que a gente mesmo que faz, enfim. Que vocês podem fazer utilizando vários programinhas. Eu adoro o Canva. E... É um programa muito legal pra isso. E... É isso, galera. Ó, é muito simples, ó. Vou dar um nozinho ali pra poder segurar, ó. Porque aí a fita não vai sair do lugar. E em seguida, eu pego e dou o lacinho. Eu até pensei em pedir pra ele comprar uma fita mais larga pra mim. Mas eu acho que não fica legal, porque tampa o presente, né? A caixinha já é pequena. O visor não é tão grande, né? E eu quero que mostre os produtos e a marca dos produtos, né? Eu quero que o cliente identifique o que tem dentro da caixinha. Porque esse é o objetivo da caixinha com visor. Então, por isso que eu optei por um laço bem fininho e bem delicado. Eu acho que eu vou replicar isso pros kits femininos meus também. Vamos ver se dá certo. E fica bem simples, ó. O acabamento bem bacana. Gostei muito. Achei que ficou muito delicado, assim, sabe? E muito bonito. Percebam que eu ainda tô ajeitando, né? Quando eu estava gravando esse vídeo, eu ainda estava aprendendo a fazer. Esse é o segundo lacinho que eu fiz, tá? E dá trabalho. Não tem jeito. E os primeiros não ficam tão bonitos. Mas, até terminar todos eles, com certeza o lacinho vai sair mais perfeitinho. Vai ficar mais bonito. O acabamento fica bem mais bonito, né? Até chegar o dia dos pais aí, eu já vou estar craque nesses lacinhos. E eu gostei dessa ideia, porque eu estava muito enjoada de laço, né? Pronto. Eu já tinha falado isso pra vocês. Tinha pedido dica pra vocês. Eu estava muito enjoada daquele laço. Ainda quero aprender a fazer laços mais bonitos com fita de cetim, que eu gosto muito. Mas, esse daqui, eu achei que ficou bem bacana, que a proposta dele é ótima pra esse estilo de presente, né? Mais em conta e mais delicado também. Decidi gravar fazendo mais um pra vocês, com a fita de cetim prateada, tá? Pra vocês terem uma noção. Nem acelerei o vídeo, que é pra vocês verem realmente, assim, devagarzinho, como eu fiz o lacinho. Fiz bem devagar pra vocês verem. E, conforme eu for fazendo, vou pegando mais prática e vai ficando melhor ainda. E esse laço, ó, eu sempre dou um nozinho antes do laço, seguro com o dedo ali, ó. E dou um nozinho, porque aí a fita fica certinha, rente, né? A caixa não fica frouxa. E depois, eu dou o lacinho. Já me falaram... Me deram várias dicas do lacinho, que é melhor fazer de ponta cabeça. Enfim, eu ainda tô testando pra ver qual que é a melhor forma. Mas eu gosto dessa forma, mais simplesinho. Gosto muito. Bem minimalista. Eu gosto dessa vibe também. Gosto também de kits mais elaborados. Mas esses kits aqui eu também acho muito delicados, sutis. Gosto muito. Tô falando aqui há 14 minutos e nem pedi pra vocês. Aproveita, confere a sua inscrição no canal, deixa seu like, ative o sininho, porque vai ter muitos vídeos. E, ó, vou só mostrar pra vocês essa tag que eu tenho aqui. Não é essa tag que vai no kit, tá? É a tag de paz que vai chegar. Mas vai ficar mais ou menos dessa forma. Ainda vou pensar se eu vou fazer o furinho ou se eu vou colar ali de uma outra forma. Mas eu acho que vai ficar legal com o furinho e ele fazendo parte do laço. Mas quando chegar a tag de paz, eu volto e mostro pra vocês, tá? E agora vamos ao resultado final. Todos os kits com um lacinho. Gostei muito, gente. É, achei que ficou uma graça. É, e aí quando vier a tag, vai ficar com a tag de paz ali, vai ficar muito bacana. Vou colocar a tag, é claro, naqueles que o cliente quer a tag. Porque eu tenho certeza que eu vou vender esses kits antes do dia dos pais. Então, não vai ser ainda pro dia dos pais. Porque como eu já vou começar a divulgar, eu tenho certeza. Que esses kits aqui vão sair antes do dia dos pais. E eu vou ter que fazer mais kits. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like, ativar o sininho. E comenta aqui o que você tá achando dos conteúdos. Tô muito feliz que eu voltei a gravar, tá? É uma parte que eu gosto muito. Infelizmente, eu tenho pouco tempo. A vida é muito corrida. Mas sempre que eu posso, eu passo por aqui. Porque eu gosto muito. Tenho um carinho muito especial por esse canal aqui no YouTube. Muito obrigada quem me acompanhou até aqui. E até o próximo vídeo.